Chegou o dia do D8 galera, hoje a gente vai retirar o implante de progesterona Fazer mais 3 hormônios, pra daqui 48 horas a gente inseminar de fato as nuvilhas Deixa eu tentar aproximar a câmera ali pra vocês verem As nuvilhas estão com um implantezinho, aquele implante de progesterona monodose E as ficam com um fiozinho lá de fora Da vulva Esse é o implante que a gente vai retirar hoje e fazer mais 3 hormônios Então, se você já gostou do vídeo, curta Compartilha e se inscreva no canal E vamos acompanhar o vídeo até o final aí Vou mostrar pra vocês o veterinário retirando o implante de progesterona E fazendo os hormônios que precisam fazer Pra daqui 48 horas a gente poder implantar essas nuvilhas Uuuu 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 O trem é bruto Aí galera, ó São 64 nuvilhas Que a gente fez o implante Beleza? Vai acompanhando o vídeo até o final Hoje o vídeo tá bem interessante, tá bem top Hoje é o dia 8 Hoje é o D8 Dia de retirada Do implante, monodose Pra daqui 48 horas Podermos fazer a inseminação E aí doutor Hoje vai ser o D8 Vai ser qual o processo hoje doutor? Bom dia, bom dia Muito bem né Hoje vai ser retirado Dispositivo de progesterona Vamos fazer mais 3 medicamentos Que é um Uteolítico Um ECG E um Estradiol E aí marcar esses animais Pra identificação dos fios Um 48 horas em planta? É, insemina? 48 horas insemina Olha lá, vai marcar lá galera, ó Essa marcação serve pra quê, Loutor? Essa é pra identificar os fios na vacada Ah, sei Beleza Olha lá Vai fazer a retirada Aqui galera, ó Ó O implante tá aqui ainda Faz as 3 medicações Retira e marca Em cima aqui o lombo, ó Pra quando a novilha subir Ficar subindo em cima da outra Daqui 48 horas a gente vê Se tá bom o estilo dela Se pisar, mata-se Sem pulir Se pisar não Com esse jeito ia ser árduo Mata Se lá não Ele sobe Torta só assim Não gosta Vamos pegar uma tela preta A preta, a preta, a preta A preta, a preta, a preta A preta, a preta, a preta Vamos aí, vamos aí Fez? Não O gringo O gringo, o gringo, o gringo Não vou fazer ver se não Pode Só agora A CIDADE NO BRASIL 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 Agora pronto É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei, não é possível Você viu o que você passou na minha frente lá? Aí você ainda parou no poste Lá à direita ali Nós ganhamos 165 cabeças Legal Já perdeu na Goiânia Os moleque é longe Falta só, né? Falta os tantos aí Eu fiz Eu fiz Só botar essa outra Aí Só retirar? Volta aí Não, não viu você não Foi Vai lá Vai lá Vai embora Vai embora Vai lá Não vai embora Não vai embora Vai lá Não vai embora É Vai embora Vai lá Vamos Vamos lá. 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 As duas primeiras pode ir embora. Vamos lá. 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 Vamos lá.